Peraí que hoje eu vou ser a Ana Maria Braga masculino e ele vai ser o Lourdes Zé. É um litro de leite, vai dar aproximadamente 600 calorias. Um litro de suco, 600 calorias. 550 gramas de sucrida, 1.900 calorias. 18 fatias de pau, 1.080 calorias. 60 gramas de geleia, 150 calorias. 6 ovos inteiros, 390 calorias. 4 fatias de bacon, 320 calorias. 60 gramas de whey, 240 calorias. Hoje eu vou fazer um dia de hipercaloria. Então a primeira refeiçãozinha aqui, vão ser de aproximadamente 5.200 calorias aí. Coloca aí o cronômetro, quanto que ele comeu 6 ovos. Fala rapaziada do canal. Se liga só, hoje é um dia diferente aqui em Ohio. Se liga família, agora é a minha primeira refeição. Porém como a gente teve uma viagem bem corrida, eu acabei chegando de Dubai e vindo direto pra cá. Acabei comendo mal aí durante esses dias. Ontem a gente fez um leg day pesado, eu e o Dona. E acabei fazendo só duas refeições o dia inteiro. E como a gente vai treinar todos esses dias aqui em Ohio, fazer uma preparação, mesmo com essa rotina louca que a gente tá aqui de filmar os atletas que vão competir, a gente vai manter nossa preparação e treino no Forte todos os dias. Só que devido a toda essa viagem e falta de calorias que eu preciso na minha preparação, hoje eu vou fazer um dia de hipercaloria. Então a primeira refeiçãozinha aqui, vão ser de aproximadamente 5.200 calorias. É isso? É. Olha quem calculou. Só um pouquinho. Só um pouquinho. O bicho, ontem a gente fez um treino pesado de perna e o Bruno falou, preciso recuperar e preciso aumentar as calorias. É isso. É o café da manhã. Eu gostei de sentir um pouco murcho também na viagem. Eu tô achando que ele tá meio murcho, tá meio apático. Deixa eu ver. Tá meio apático. Tá, correto. É preciso dar uma... Daí como tá chegando o feio, ele precisa estar maior, né? Deixa eu ver. Olha aí, ó. Minha pele tá muito solta ainda, então. A gente tá achando que assim ele não vai chamar muita atenção. Muita atenção. Então tem que comer um pouco mais. Dá um up. Dá um up. Peraí que hoje eu vou ser a Ana Maria Braga masculino e ele vai ser o Louro José. Ele vai editar o que eu vou comer. Vamos lá. Então vão ser... É um litro de leite. Vai dar aproximadamente 600 calorias. Um litro de suco. 600 calorias. 550 gramas de sucrilhos. 1.900 calorias. 18 fatias de pão. 1.080 calorias. 60 gramas de geleia. 150 calorias. 6 ovos inteiros. 390 calorias. 4 fatias de bacon. 320 calorias. 60 gramas de whey. 240 calorias. Meu, vai ficar gostosinho. Se ele preparar isso aqui bem... Não, eu vou preparar bem gostoso pra vocês. Ovos com bacon dá pra ficar gostosinho. O que eu vou fazer primeiro? Enquanto eu tô... Enquanto eu tô... Antes de fazer os ovos, eu vou colocar logo o sucrilho por sucrilho e amolecendo. Que eu gosto dele molinho, tá ligado? Manja? Você prefere molinho? Eu gosto, 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 gosto. É sim. Aqui tem um litro certinho. Um litro. Acabei de... Aqui, ó. Filma isso aí. Até passou mais um pouquinho. Tá vazando alguma coisa aí, ó. Tá vazando. É o escoamento. Manja? Pra fora. 550 gramas. Pera aí, eu vou botar ele mais pra cá pra poder pegar. 5.500. Ô, Brunão, nessas viagens assim, é difícil bater a quantidade de... Pra caralho. Até porque os ovos que a gente... Olha aí, ó. 502. Até porque os ovos que a gente faz, mano, é de muito tempo, né? São 10, 12 horas, eu fico sem comer porque eu fico com medo de doer a minha barriga. Então, nesse... Ah, não como. Nesse ponto aqui, você acha que é melhor... É melhor bater as calorias de forma suja ou ficar sem comer? Pra mim, o meu metabolismo, eu tenho que bater ela suja. Aí eu consigo ver o músculo mais vivo, sabe? Depois disso. Então, isso aqui você vai comer, não vai piorar seu físico? Muito provável. Certamente que, pelo menos nessa fase que eu tô, 3, 4 vezes no mês eu faço isso. Entendi. Essa quantidade alta, assim. Um dia você faz bem alta. Arrebento. Aí você escolhe uma refeição. Aí com até esbagaçar. Entendi. E quantos que é o ideal de calorias por dia pra você ver o seu físico? Bem, cheio? Todos os dias. Todos os dias nessa fase? Um, seis e meia, sete. Ah, caloria, né? Boa, bastante calorias. Ai, porque é bom pra caralho. 18 fatias de pão já tá separado. Como é que você vai fazer isso aí? Você vai comer assim mesmo? Assim. Os ovos dá pra você fazer o bacon com o ovo que vai ficar top. E quantos fatias de bacon? Então são 4 fatias de bacon e 6 ovos inteiros. Cara, esse bacon tá bonito. Tá cheiroso. Tá melhor que aquele bacon lá que você escolheu ontem pra gente. No restaurante. E aí, Bruno, hoje é dia de treino do que hoje? Peitoral e tríceps. Essa estratégia, ela pode funcionar em algum outro momento? Ou você só quando realmente não tá... Quando eu não tô competindo. Normalmente se eu fosse melhorar o físico, encher um pouco mais, eu iria fazer um carbo alto, mais de qualidade, mais limpo, durante o dia inteiro e não treinar. Essa funciona muito bem pra mim. ensinar pra rapaziada também, ó, se você tá em casa e tem uma frigideira antiaderente, não chegue na minha casa e bota o ferro aqui. Faça isso aqui não, tá? Bota de plástico, né? Porque a nossa amizade permanece. Eu tô fazendo 4 refeições diárias. Então, geralmente elas... Eu fico em jejum até meio dia e faço 4 refeições em média de 1250 calorias. Então, tô fazendo isso... O beijo do bom dia. Eu tô fazendo isso em casa também. Então, facilita. Porque depois que você faz a primeira refeição, você fica meio letárgico, fica meio... Ainda mais por bastante... Ah, brother, você não precisa mais nem precisar falar comigo hoje. Não, hoje esquece o Bruno. Eu perdi meu parceiro de treino hoje, depois dessa aqui. O dono era foda nisso aí. Ah, é foda. Os caras, viu, postavam uns baldão de açaí, saí, whey, sorvete, comida eu fazia. Eu sempre fiz isso aqui que ele tá fazendo. Mas acho que chegou ali em 4 mil calorias, mais ou menos. 5 mil, assim, é pesado. Então, açaí é fácil de bater caloria. Suco de uva ajuda bastante a bater caloria. Sorvete. Então, quando você vai fazer uma refeição suja, assim, aí você tem que pegar alimento com uma densidade calórica maior, porque limpo é impossível comer, entendeu? 5 mil calorias de arroz, não tem como. Não tem como. Difícil. Então, isso aqui faz parte da estratégia. Então, ele já tá alinhado, ele faz isso aqui, ele já conhece o corpo dele, então ele consegue tirar um bom proveito disso aqui. A pessoa que ela não tem entendimento disso, vai fazer. Vai só passar mal. 4 horas, 6 horas. 6 horas. Cara, tá cheiroso. Tá demais. Tá cheiroso. Hoje ele vai bater umas 10 mil calorias, eu acho. Hoje eu acho que ele bate 10 mil calorias. Você que tá de dieta foi mal, brother. É, hoje não é esse o dia, né? Vai ter um Braguinha comendo essa quantidade de comida aqui. Ah, ele ia ficar bem feliz a semana inteira. Ou não. Você aguenta, você aguenta. Não é macho? Ah, cara, esse suco dá gostoso pra caramba. Suco de uva desce bem. Sobrou tudo um pouquinho, né? Pra eu fazer a minha versão 2.500 calorias, pode ser? Entre suco de laranja e uva, você preferiria qual, brother? De uva. De uva, que ele é mais calórico, né? E a laranja dá uma acidez do cara aí no estômago. É muito ácido, agride mais o estômago. O suco de uva, ele desce mais fácil. Achei meu scoop. Boa. Quantos são? Quantos gramas? Quantos gramas são? 60, mas proteína nunca é demais, né? Pode... Caraca, esse... Podia ter uma desculpa essa versão, né? Podia. É mais fácil de achar no pote. É. Vamos mandar a sugestão pro Felipe. Rapaziada, se liga só. Whey pronto. Bruno, o que você tá tomando Whey? Pra bater a quantidade de proteína. Pra levar um pouco mais ela. Se você tiver em casa, quiser Whey de qualidade, Dark Whey. Você costuma colocar Whey assim? Vai comer ovos? Costumo. Às vezes eu como um pouco menos de carne ou de frango, aí eu bato um pouco de proteína. Pra facilitar a ingestão. Se eu tiver que comer uns 10 ovos assim, já é difícil a ingestão. Mas se eu comer, por exemplo, 6 ovos e um pouquinho de Whey, daí já vai... Já fica pior um pouco, né? Vai fácil. Falou o negócio pra vocês, gente. Isso é gostoso. Na sua opinião, o Bruno vai aguentar? Ele tem que aguentar agora. Quando a gente começou a gravar... Agora já era. Agora já era. Você não criou nenhuma estratégia, não? Você vai só... Cuidado. Você vai só jogar? Cuidado com a estratégia. Comer tudo. Colocar tudo pra dentro de algum jeito. O ovo não vai durar nem... Nem 2 minutos. Não pode pensar muito. É que essa galera não é os campeonatos de colônia. Vocês percebem que ele mastiga umas 20, 30 vezes pra engolir cada pedacinho de um. Você acha que quanto mais mastigar, mais prejudica o... Pra comer, sim. Pra comer? Tipo assim, nesse caso, se quiser coisa, tá tudo certo. A gente tá falando de saúde? Não, a gente tá falando de... Consigir engelir tudo, aí tem que mastigar mesmo. De objetivo. Não, se ele ficar mastigando, vai criar uma saciedade maior, né? Mas o certo é você mastigar pra sua digestão ser melhor. Mas é bem difícil alguém que consiga que respeite essa... Essa quantidade na... Na mastigação, porque na correria você acaba... Olha, cara. Não encobre muito, né? Você filmou isso aí sem corte? Do ovo? Coloca aí o cronômetro. Quanto que ele comeu seis ovos? Passar de melhora, né? Tem um ano de insere. Pode comer devagar, mano. Não tem tempo, não. Vou até ir trampando aqui um pouco. Na hora que você chegar nesses sucrilhos aí... Nem arroz sai. Você vai conseguir comer real essa parada. Eu iria pro caminho que eu iria bater um monte de coisa no liquidificador aí... E tomaria. Tipo, jogaria mais mel. Tá aí um sólido, né? Parece que eu tô começando a ver o meu fio ficar denso. Cara, pensando, você já deve ter comido umas e uns três minutos, umas duas mil e poucas calorias. Mano, muito rápido. O que que é isso, mano? De verdade. Muito rápido. Tá rindo. O pão já foi, já. Mas ele fez certo. O pão já foi. Agora vai no sucrilhos. Vê se tem uma colher maior. Vem, vem. Agora vai demorar. Esse aí vai demorar. Eu vou com o pão na boca ainda. Cara, o Bilão tá comendo cinco mil calorias numa refeição. Como é que já foi? Cafor e pão. Acho que ele comeu umas duas mil e quinhentas calorias em três minutos. Também tem dois banheiros, né? O banheiro aqui de baixo é só o meu. O banheiro de baixo é na hora de eu banhar no café dela de cima. Já foi metade, mais da metade do sucrilho já foi. Então, vai faltar o suquinho e a... Ah, o suquinho vai para a geléia também, acho que vai. Ah, moleque. A única coisa que eu sou melhor que isso aqui, sabe o que que é? Deixa eu ver com a gata. O suco de uva com o whey de marapijado. O whey de chocolate. Esse aqui já vai pra cá. Quer ver o tamanho do meu bucho? Tá assustado, hein? Quase 10 minutos com o meu pão. Tá começando aqui. Quero engorfar. Acabou. Caraba o primeiro. Eu tô tomando meu bucho real. Papo reto. E aí, será que não cheio agora? Aquela hora a gente começou a gravar antes de você preparar. Você tinha visto o horário, né? Você não tinha visto? O preparo e tudo que você fez, você fez em meia hora. 11 minutos. Parece que já pitou. Você estaria uns 20 minutos, talvez? Cara, ele comeu tudo, acho que uns 20, 30 minutos. Eu vou tomar uma maniça só depois. Tem enzima digestiva aí? Tem, tem, tem. Então, joga uma enzima digestiva. Já era. Ah, moleque, agora eu tô com soninho de qualidade. Vou ter que dormir e sentar, senão eu vou aventar. Cabeça passinho. Joga uns travesseiros e já era. Rapaziada, pra vocês, um vídeo que vocês adoram. E se não adorar agora, vocês vão adorar a partir de agora. Só pelo esforço, né? Só pelo esforço. É, só pelo esforço. É. Já deixa o like e o comentário, por gentileza. Por favor. Não é isso? É isso, merecido. E você que está em casa, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo. Já estamos de Ohio, produzindo a milhão pra vocês. É isso.